Ah, ah, maior da CN Entrando na tua mente É ele mesmo hein Digo mais nada Trovão, peso não, tonelada Escatei a landa é o velho Todo aquele modinho com a famosa do lado Ouvindo o papo do rei O clima foi esquentando, já mudei fazer a casa E vou gravar um vídeo seu Fim do vento da bandeira Ovo a mozinha do Instagram Vê se me escuta, me ouve Ovo a mozinha do dia que toca Vê se me escuta, me ouve Ouvai, vai fazendo a post É bala fumada Hoje eu vou gravar um vídeo seu Voltando na部分 Hoje eu vou gravar um vídeo seu Voltando na部分 Hoje eu vou gravar um vídeo seu Voltando na部分 Ouvai, vai fazendo a post Voltando na船 Porra, Trovão, deixei vazar Tô, tê, tê, tê Vacilei, acabou vazando Aquele vídeo, seu dentro do carro Memó p*** Tô, tê, tê, tê Vacilei, acabou vazando Aquele vídeo, seu dentro do carro Memó p*** Provão no beat, só rachada Penso não, tonelada A verdade é de ouro pra ele que não merece Tem que respeitar Penso não, tonelada Esgatei a landa é o velho E todo aquele motinho com a famosa do lado Ouvindo o papo do rei O clima foi esquentando Já mudei fazer a casa E vou gravar um vídeo seu Fim do vento da banderga Ovo a mozinha do Instagram, vê se me escuta, me ouve Ovo a mozinha do TikTok, vê se me escuta, me ouve Ovo a fazenda post, é bola e fumando Hoje eu vou gravar um vídeo seu Putendo na Lei Eu vou gravar um vídeo seu Putendo na Lei Hoje eu vou gravar um vídeo seu Putendo na Lei Ovo a fazenda post, é bola e fumando Porra trovão, deixei vazar a combaça Ei, 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 vacilei Acabou vazando aquele vídeo, seu dentro do carro Trovão no beat, só rachada, peso não, tonelada A medalha de ouro pra ele que não merece, tem que respeitar Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe